Olá, meus amigos, sejam todos abençoados, ou melhor, sejam todos a própria bênção, porque uma coisa é você receber uma bênção, outra coisa é você ser a própria bênção. Então, existem dois tipos de pessoas que estão dentro das igrejas, aqueles que vivem a buscar e procurar as bênçãos e aqueles que se tornaram a própria bênção. Então, você é o quê? A própria bênção ou um buscador de bênçãos? Bem, eu quero falar para você o seguinte, que Deus não nos chamou para sermos buscadores, procuradores, fissurados nas bênçãos. Ele deu as promessas, as suas bênçãos. Só que a promessa maior de Deus é que nós sejamos a própria bênção. Lembra que nós falamos ontem, quando Deus disse para Moisés falar aos filhos de Israel? Ele disse assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ouvirdes a minha voz, e diligentemente guardardes a minha aliança, quer dizer, diligentemente ouvir a voz de Deus, diligentemente guardar a aliança com ele. Então, sereis a minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar é assim, tem coisas que nós temos, por exemplo, a Esté e eu, nós temos coisas que nós dividimos. Então, nós dividimos algumas coisas. Mas há coisas que são peculiares. Por exemplo, a minha escova de dente, eu não empresto para ela e nem ela empresta para mim. Embora, quando há aquela grande necessidade, houve um problema, uma situação, a gente até divide a escova de dente. Mas, normalmente, a gente não... Cada um tem a sua escova de dente, não é verdade? E é justo isso. Então, o que é propriedade peculiar? Propriedade peculiar é isso. Olha, nós somos de Deus. Propriedade peculiar de Deus. Só dele. Somos somente dele. E de mais ninguém. Por isso que Deus abomina a idolatria. Não só a idolatria no que diz respeito a ídolos, aos ídolos de pau de pedra, de metal, mas aqueles ídolos que a gente faz ao longo da nossa caminhada dentro da própria igreja. Porque o povo evangélico deixou a idolatria de outrora e muitos deles se apegaram a outras idolatrias. Por exemplo, eu era devoto de São José, Maria, de Maria José e o menino Jesus. Eu era devoto, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Quando eu conheci Jesus, eu abominei os ídolos e me agarrei à palavra de Deus. Então, o Senhor Deus se identifica para mim, se manifesta para mim, através da sua palavra. Então, eu só ouço a palavra de Deus. Eu não quero saber a opinião alheia. Eu quero saber o seguinte, eu ouço a palavra de Deus. Então, a primazia na minha mente, no meu intelecto, é obedecer a palavra de Deus. Então, quando nós nos tornamos propriedade peculiar de Deus, a gente deixa as idolatrias, a gente deixa os ídolos. Nós deixamos os homens, as pessoas, os seres humanos. Por exemplo, a minha mãe era a minha deusa. Mamãe era a minha mãe, minha saudosa mãe. Mas, quando eu conheci Jesus, ela ficou em segundo plano. Ela ficou em segundo plano. Quando eu conheci Jesus, eu deixei a minha vontade para fazer a vontade do meu Senhor e Deus. quer dizer, eu assumi a propriedade peculiar que Deus me fez. E veja bem, é Ele que me escolheu. Não fui eu quem o escolhi. Não foi uma opção minha. Foi dEle. Ele me escolheu. Ele escolhe as propriedades peculiares dEle. Ele que escolhe. Então, quando uma pessoa se apega ao pastor e troca sem querer, sem saber, instintivamente, a pessoa troca o pastor, troca o seu senhor pelo pastor, que ama o seu pastor, ama o seu pastor, ama a sua igreja, faz da sua igreja uma idolatria. minha amiga, meu amigo, nós não podemos idolatrar ninguém. Nem a igreja, nem o pastor, nem o bispo. Ninguém. Nada nesse mundo. Nem o nosso trabalho. Eu estava contando sobre a idolatria. Eu estava contando uma história que eu ouvi. Uma história verídica. Um bispo falou para mim, bispo, eu conheci um senhorzinho que ele tinha um núcleo. Ele tinha um trabalho específico. ele era obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus e ele tinha um núcleo. Ele trabalhava ali com todo carinho, com toda dedicação. Mas, com o tempo, durante muitos anos, esse senhorzinho foi ficando fraco, frágil, fragilizado pela idade e pelas enfermidades. Esse senhorzinho não podia atender as necessidades do núcleo. então ele foi trocado. Alguém o trocou, colocou outro no lugar dele, mais novo, que pudesse dar continuidade ao trabalho de evangelização que ele havia começado. o senhorzinho deu entrada no hospital e estava já mal. O pastor foi lá falar com ele, olha, senhor, eu estou tomando conta, as suas ovelhas estão bem, o trabalho foi muito bem feito, etc, etc, etc. Mas, aquele senhorzinho não perdoou o pastor que assumiu o lugar dele. sabe o que aconteceu? Ele morreu sem ter perdoado o seu, o pastor que o assumiu no lugar dele. Minha amiga, meu amigo, veja o tipo de idolatria que as pessoas, às vezes, carregam consigo. Eu sei que você me ama, eu sei que você ora por mim, eu sei que muitas pessoas oram por mim e graças a Deus pelas suas orações, eu não sei se estaria de pé se vocês não estivessem orando por mim. Mas, de forma nenhuma, vocês podem colocar a minha pessoa como um ídolo dentro da sua casa. De forma nenhuma, minha amiga e meu amigo. Só o senhor é o nosso senhor, só ele é digno de toda a honra e toda a glória e toda a majestade. O dia que alguém, algum membro da Igreja Universal do Reino de Deus disser para mim, ah, bispo, eu amo o senhor, eu amo o senhor, jamais vou deixar de seguir os seus passos. Então, eu vou chegar para ele, e eu direi para ele, olha, rapaz, presta atenção, bom, como o senhor Jesus disse, só Deus. Nem o senhor Jesus se considerou bom. Ele disse, bom é o meu pai. Então, minha amiga e meu amigo, o que quero dizer é o seguinte, você não pode colocar a sua fé, você não pode colocar o seu amor, você não pode colocar a sua confiança no ser humano, porque o ser humano é falho, todos somos falhos, vocês não me conhecem, mas eu sou cheio de falhas, a Esté, que me conhece muito bem, ela sabe quão falho eu sou, eu não sei nem por que que Deus me escolheu, às vezes eu fico intrigado, mas, ele me escolheu, eu dou graças a ele, eu o amo, eu o louvo, e não coloco ninguém acima dele, e o pastor que me gerou, que me fez conhecer a Jesus, foi um pastor, um bispo, muito bom, excelente, teve as suas fraquezas, suas falhas, etc, mas ele me deu a luz, mas eu não o coloquei jamais acima de qualquer coisa dentro do meu coração, não, eu, eu não, eu não vou delegar a minha adoração, meu louvor, o meu amor, a ninguém acima do meu Senhor Jesus Cristo, foi ele quem me salvou, e você tem que aprender isso, você não tem que se apegar a homem nenhum, nem bispo, nem pastor, nem a igreja, ninguém, você tem que se apegar a palavra de Deus, porque Deus fala assim, olha, agora, pois, se diligentemente, cuidadosamente, ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, tão amiga e amigo, guarde isso, guarde isso, conserve isso dentro da sua mente, ninguém acima de Deus, nem pastor, nem igreja, nem marido, nem mulher, nem filhos, nem pais, ninguém, Jesus disse, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama, quem ama alguém, alguma pessoa, alguma coisa, mais do que a mim, não é digno de mim, então, essa é a fé que nós abraçamos, e que me tem conservado vivo até hoje, graças a Deus, vivo do ponto de vista espiritual, porque não basta a pessoa ser apenas viva por viver uma vida secular, mas uma vida espiritual, então, eu quero que você saiba que você não pode se apegar a ninguém, se você se apega a mim, fica agarrado comigo, se eu morrer, você morre também, não é verdade? E se eu cair, cair em tentação, quando eu oro a Deus, ó meu Deus, remova todos os joios que existem na Igreja Universal do Reino de Deus, para que a tua vontade seja feita, se eu for joio, eu quero que ele me remova também, eu quero, porque eu não quero ser obstáculo na vida de ninguém, eu quero salvar pessoas, eu quero salvar almas, então, quando o pastor sai da Igreja Universal do Reino de Deus, ele sai por alguma falta e falha grave, gravíssima, porque eu não tive o privilégio que eles tiveram, eu não tive o privilégio de ser chamado para trabalhar numa obra que me dá todas as condições para ganhar almas, eu não tive esse privilégio, e eles tiveram, eles têm, então, quando uma pessoa se agarra ao pastor que sai e vai segui-lo, pode ter certeza, vai acabar caindo com ele e a coisa vai ficar feia, guarda a sua salvação acima de tudo, acima de tudo, de tudo, acima da sua nacionalidade, acima da sua importância na Igreja, qualquer que seja o seu trabalho, mais importante do que o nosso trabalho é a nossa comunhão, é sermos propriedade peculiar de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.